Estamos aí para mais uma live muito legal hoje. Nós vamos falar sobre os Toltecas, os quatro compromissos. O livro foi escrito por um dos descendentes da linhagem dos Toltecas, o Dom Miguel Ruiz, que traz um pouco dessa sabedoria, dessa filosofia dos antigos Toltecas, que vem do que eles chamam dos naguaus. O que são os naguaus? São aqueles portadores do conhecimento, ou aqueles sacerdotes, aqueles filósofos, aqueles que traziam o conhecimento do passado através da herança do conhecimento, geralmente por linhagem sucessiva, tradição oral mesmo, eles não escreviam nada. Assim como os Toltecas, existiam várias civilizações antigas, não só na Mesoamérica, que é o México central, a América central, existiam também alguns povos, tanto na América do Norte como na América do Sul. E hoje, os pesquisadores, os arqueólogos, os cientistas, chamam de povos indígenas, como se fosse algo inferior. Mas nós sabemos que todos esses povos pré-colombianos, que eles chamam, ou povos indígenas, da Mesoamérica e da América do Sul, principalmente, eles tinham um conhecimento muito avançado, tinham uma sabedoria muito além do que nós imaginamos. E todos esses povos, eles citavam a presença dos deuses, de vários personagens que vinham para orientá-los, para ajudá-los. Os incas, os maias, os aztecas, os guaranis, aqui na América do Sul, colocavam vários personagens, às vezes com nomes diferentes, para expressar essa relação que eles tinham com uma outra realidade, uma outra dimensão, um outro mundo, que eles chamavam. E eles buscavam, justamente, o conhecimento para alcançar esses outros níveis de realidade. E tinham orientações. Muitos relatos desses códices e traduções de povos antigos aqui da América colocavam essas intervenções desses supostos deuses como algo que traçava um novo rumo de evolução para eles. E eles estão esperando, inclusive os remanescentes desses povos, estão esperando o retorno desses deuses até hoje. É muito interessante isso. Porque eles acreditam piamente que eles vão voltar para trazer o conhecimento e mais informações para eles. Esses povos indígenas da América Central, eles têm como tradição uma data que a ciência e os arqueólogos colocam como se fosse dois mil anos antes de Cristo. Mas a gente sabe que essas datas não estão corretas. Existem datações de achados arqueológicos, artefatos, de muito antes disso. Então, os povos pré-colombianos, que eles chamam, mais especificamente na América Central, os mais antigos que eles colocam eram uns povos que viviam ali, onde hoje é a cidade do México. Que existia uma grande área construída, com templos e pirâmides muito grandes, chamada Teotihuacan. Dizem que era o ponto de origem que os Toltecas surgiram. Só que a gente não pode afirmar isso, porque, inclusive, eles colocam a datação como o surgimento dos Toltecas, 700 anos depois de Cristo, nessa região Teotihuacan. Sabemos que antes deles já existiam os Olmecas, muito antes de Cristo. Mas essas datas não importam. O que importa é que a tradição Tolteca traz um conhecimento que veio lá atrás de outros povos e de outras tradições que se perderam ao longo da história. Depois de muito tempo, os Toltecas saíram de Teotihuacan e foram ao norte, para a cidade de Tula, se não me engano, a 64 quilômetros ao norte. E lá se estabeleceram, né? A sua cultura se desenvolveu muito lá naquela região. Depois, eles tiveram uma decadência, né? E foram praticamente expulsos daquela região. E os Astecas substituíram, né? Tomaram posse daquela região, principalmente de Teotihuacan também. E os Toltecas foram se misturar com os Maias, no sul do México, na península de Yucatán. E de lá, eles permaneceram e desapareceram, juntamente com os Maias. E essa história do que aconteceu com os Toltecas e também com os Maias, é muito misteriosa. Porque quem passa as informações sobre os Toltecas, geralmente são os Astecas, que era um povo que tinha, na verdade, guerreado contra os Toltecas e expulsado eles daquela região. Então, os Maias, aparentemente, tinham uma relação muito direta com os Toltecas, nos conhecimentos que foram encontrados, principalmente na península de Yucatán, que aproximam esse conhecimento dos Toltecas com os dos Maias, né? Eles buscavam a união da natureza humana, da natureza material, que eles chamavam de tonal, com a natureza espiritual, com a natureza dimensional, divina, que eles chamavam de nagual. O que era esse nagual? É o eu do futuro deles. Eles buscavam encontrar essa consciência de união e fundir essas duas polaridades, tonal e nagual. E em toda a base do conhecimento dos Toltecas, possuía justamente essa visão de que tonal e nagual teriam que ser unificados, o material e o espiritual, ciência e religião. Eles buscavam essa unificação, eles não separavam as coisas, né? Eles tinham como um personagem o deus Quetzalcoatl. E esse deus Quetzalcoatl era um personagem que tinha passado para eles muitos conhecimentos com relação à astronomia, metalurgia. Eles acreditavam que esse ser iria retornar de tempos em tempos para orientá-los. Nós sabemos que Quetzalcoatl foi conhecido também como Viracocha. É o mesmo personagem, é o mesmo deus, né? Vamos dizer assim. Que também orientou os povos do Peru, os incas, né? Eles dizem que esse deus, Quetzalcoatl, quando ele foi embora, ele foi para uma montanha que existia lá perto de Teotihuacan, e ele entrou numa caverna, e ele passou por uma outra dimensão, uma outra realidade, que eles chamavam de Mistlã, como se fosse uma cidade que existia dentro das montanhas. Mistlã. Os toltecas tinham muito conhecimento. Eles, inclusive, eles são conhecidos como mestres construtores, ou os homens do conhecimento. Eles seguiam isso, né? Era a frase máxima dos toltecas. Somos filhos do sol, filhos dos deuses. E nossa natureza é brilhar. Essa frase é muito impactante, porque eles buscavam alcançar uma transcendência, uma transmutação, né? Sair dessa realidade física e buscar uma realidade muito maior, dimensional. Só que, eles tinham uma visão de mundo que trazia uma consciência para o ser humano, desde aquela época, né? De que a realidade física, concreta, material, era um mundo de ilusão. Era um sonho, na verdade. Era um grande sonho, e que a humanidade estava vivendo num sonho coletivo. Isso se aproxima muito com a visão hindu, de maia, do mundo da ilusão, que a terceira dimensão nos ilude com aparências concretas e materiais, sendo que a realidade vai muito mais além do que esta que os cinco sentidos apresentam. Essa questão que os toltecas tinham, essa visão, né? De que o mundo é um sonho, abarcou toda a filosofia tolteca e trouxe todo um conhecimento que foi passando de gerações em gerações, buscando sempre apresentar esse caminho de conduta, de filosofia, de busca, para que os povos toltecas nunca entrassem na ilusão, no aprisionamento da consciência com relação à terceira dimensão, buscando sempre as coisas além da terceira dimensão, ou seja, além das ilusões materiais. Qual a ideia principal que a filosofia tolteca apresenta como tradição? Que o ser humano, ele está imerso numa ilusão coletiva, num sonho coletivo. E esse sonho, ele é construído ancestralmente, ou seja, as ideias, os pensamentos, os conceitos, as crenças, tudo aquilo que a humanidade foi construindo no mundo, tanto em termos das ideias como de ações práticas, foi construindo uma suposta realidade que, na verdade, não é real, é apenas uma construção temporária. O mundo, ele vai mudando, as coisas vão mudando. E quando nós nascemos, nós entramos em contato diretamente com essa realidade, que, na verdade, é um sonho coletivo, ou seja, é uma criação da humanidade baseadas em padrões, em condicionamentos, em regras, em conceitos, em crenças. e cada ser humano nasce dentro de um contexto. E nesse contexto de crenças, de regras e de conceitos, ele vai ser condicionado a viver aquele sonho particular. Então, alguns podem nascer em determinada religião, dentro de uma certa cultura, de um país, podem frequentar ou não um sistema educacional, podem aprender, dentro da escola, um caminho XY para ela seguir, dentro de uma profissão. Tudo vai depender do que a família, geralmente, está passando para ela como ideia de vida, sobre o propósito da vida, o que ela vai ser, quando ela crescer. Todas as influências que o ser humano recebe de fora, do externo, vão construindo a personalidade dele, a autoimagem dele, o eu dele. Só que esse eu, muitas vezes, ele está sendo construído, baseado, em informações que vêm do sonho coletivo, da humanidade, e não daquilo que ele realmente é em essência, a sua potencialidade, a sua verdadeira natureza, que não tem nada a ver com esse mundo, tem a ver com o mundo divino, tem a ver com a sua consciência maior, com a sua alma, com o seu espírito, com o seu ser, ou com Nagual, segundo os Toltecas. E quando nós entramos em contato com o Tonal, que é justamente essa realidade do sonho material, as crenças, as ideias, os padrões comportamentais, as regras, nós entramos nessa matrix e ficamos aprisionados nesse mundo de ilusão e somos doutrinados, doutrinados para viver uma vida obedecendo a certas regras, padrões e comportamentos e crenças. Então nós não somos livres, nós somos escravos de uma ancestralidade e de um sonho, que eles chamam de domesticação do ser humano. O ser humano foi domesticado. Os Toltecas, eles buscavam justamente isso, construir uma vida, uma cultura, uma sociedade no qual o conhecimento, a educação, a informação fosse justamente para desconstruir todo esse sistema de crenças. Cada um seria livre para exercer e manifestar aquilo que ela tinha de compromisso dentro dela. Aquilo que os hindus chamavam de Dharma, ou seja, o dever, aquilo que eu trago como essencial, verdadeiro e autêntico dentro de mim para manifestar na minha vida. Nós vamos construir, sim, a nossa personalidade, nós vamos construir um sistema de crenças, mas tomando consciência de que nós não somos esse personagem criado para exercer um papel. Nós vamos ter vários papéis nessa sociedade, nesse mundo, nesse sonho da humanidade. Nós temos, sim, muitas vezes, que nos adequar à peça teatral que nós estamos inseridos, a esse seriado, a esse filme que nós estamos participando. Só que o problema é quando nós nos esquecemos que nós somos atores, atrizes, né? Nós não somos os personagens, nós somos algo que não tem nada a ver com a peça teatral que nós estamos realizando. Porém, quando nós nos identificamos com o personagem, com a peça, e nos esquecemos que somos atores, nós vivemos aquela peça teatral e entramos naquele sonho, naquela ilusão e ficamos aprisionados naquilo. E eles dizem, os toltecas que nós passamos gerações e gerações, vidas, presos nesse ciclo, que na Índia era chamado de samsara. Então, a busca dos toltecas era encontrar uma metodologia de vida, um sistema de educação, de conhecimento e de práticas que levariam eles a sempre a elevar a consciência para a identificação com essa natureza superior e tomando consciência do mundo de sonhos e da domesticação que toda a humanidade, o ser humano, passa. Então, o que eles falam? Nós estamos vivendo num mundo de aparências, então nós buscamos o quê? Construir tudo aquilo que nos traz uma ideia de segurança na vida. Primeiro que nesse mundo aí nós não vivemos, esse mundo redondinho aí, essa bolinha, para começar já é um sonho, porque a Terra não é um planeta redondo. Esse sonho que nós vivemos nos deixa aprisionados, cegos, porque toda a formação que vem desse sonho exterior, ele entra no nosso sonho interior e constrói as crenças, nosso sistema de crenças. Então, temos que ter um papel social, uma profissão, uma religião, temos que construir um ego, uma personalidade para sermos aceitos no mundo. Então, nós vivemos dentro desse grande teatro e isso é a domesticação que eles apresentam. E como é que o sistema funciona geração após geração? Através da doutrinação, como se fossem os animais mesmo. Chega um ponto que nós mesmos começamos a nos autodomesticar. Ficamos tão viciados nesse padrão de comportamento que nós mesmos começamos a nos domesticar. Esse condicionamento se dá pelo castigo e recompensa. Toda a nossa educação, desde a infância, vem através desse padrão, buscando recompensas e evitando o castigo. Porque o ser humano quer ser feliz, ele quer buscar sempre o prazer e evitar a dor. E isso vai construindo esse sistema de crenças e essa personalidade humana. Então, com o medo de ser punidos e o medo de não ganhar recompensa, nós começamos a fingir ser algo que nós não somos. Apenas para agradar os outros, para suficientemente sermos bons para as outras pessoas. O mundo espera de nós que nós sejamos alguma coisa. Nossa família, nossos amigos, os sacerdotes, os padres, os professores, as pessoas com nós nos relacionamos amorosamente, esperam que a gente seja algo para suprir as expectativas delas. Nós também queremos que as pessoas sejam algo para suprir as nossas expectativas. E esse jogo de doutrinação, cada um exercendo o seu papel para poder agradar os outros e suprir a carência dos outros, é que constrói o que os toltecas chamavam de domesticação ou mundo dos sonhos, o sonho coletivo da humanidade. Como é que a humanidade vive? Basicamente, pelo medo e pela culpa. Aprisionados nesse ciclo de medo e culpa, construindo esses papéis para justamente alimentar esse sistema de crenças ilusórias e que leva só para um lugar, para o fim, supostamente, que seria a morte. Então, realmente, a humanidade está vivendo aprisionada nesse padrão. E isso, os toltecas já apresentavam isso há milênios atrás. Então, será que nós temos coragem de ser quem nós somos? Essa busca, esse despertar para justamente encontrar a nossa real natureza autêntica como super-humanos, nos libertar dessa prisão mental sem ter medo dos julgamentos, sem ter esse pânico que nós sentimos muitas vezes de sermos abandonados, ficarmos sozinhos, não ser amados, não estar com as pessoas que nós queremos estar do nosso lado por não sermos aceitos como nós somos? Então, será que nós temos essa coragem ou queremos ter essa força para romper esse véu e vivermos uma vida como os toltecas apresentam, sendo verdadeiros, sendo nós mesmos? Então, para isso, os toltecas seguiam, basicamente, quatro compromissos. Se nós tivéssemos consciência desses quatro compromissos e seguíssemos eles, nós iríamos nos libertar dessa prisão mental, da ilusão, das crenças, o primeiro compromisso, o primeiro acordo, ser impecável com a palavra. Eles dizem, os toltecas, que nós não podemos viver uma vida virtual, é a vida da mentira, desse personagem que nós estamos expressando. Para quê? Para justamente conseguirmos ter o sucesso que almejamos, porque nós aprendemos a usar a mentira, a falsidade sobre nós mesmos para agradar os outros e conseguir tudo que nós queremos. o mundo é assim. E viver nesse ciclo de mentira nos coloca no que eles chamam no pecado da palavra, ou seja, não podemos pecar, temos que ser impecáveis na palavra. O que significa isso? Direcionar o verbo aquilo que nós manifestamos como palavra pode ser escrita ou falada, sempre movida e motivada por uma verdade interior. Por mais que nós ainda não tenhamos consciência que pode também ser uma mentira. Mas se nós tivermos consciência que naquele momento nossas palavras, aquilo que nós manifestamos é verdadeiro, não é uma mentira sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a vida, sobre tudo à nossa volta, nós estaremos construindo através da palavra algo divino na Terra. E vamos nos desconectar do sonho, da ilusão. Nós vamos despertar não só a nós mesmos, como todas as pessoas à nossa volta. nunca polarizando a nossa palavra em coisas negativas ou que vão causar o mal em outras pessoas e para nós mesmos. Por exemplo, a fofoca, a maledicência, a crítica, a agressão, tudo aquilo que nós proferimos, verbalizamos, escrevemos, que sai ao encontro do outro como uma flecha. Nós temos que tomar muito cuidado e estar muito conscientes daquilo que sai pela nossa boca. Como Jesus disse, não pequeis por palavras, pensamentos e ações. Ele estava explicando aí uma grande lei, porque tudo aquilo que nós manifestamos, tudo aquilo que nós criamos e plasmamos com a nossa palavra, com o verbo, ele retornará para nós. Em algum momento, essa frequência, essa energia, essa criação retornará com um efeito. E esse efeito pode ser justamente positivo ou negativo. Quando nós nos atentamos a essa realidade verdadeira, real mesmo, e não uma realidade virtual e mentirosa do mundo da ilusão, como os toltecas dizem, nós polarizamos a nossa palavra, o nosso verbo, o nosso poder de criação em coisas construtivas e positivas. É muito importante esse primeiro compromisso. Ele vai reger praticamente todos os outros e vai fazer com que nós tenhamos plena consciência do nosso dia a dia, daquilo que nós estamos manifestando. O segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Ele está totalmente ligado aos acontecimentos que estão ocorrendo à nossa volta. As palavras estão sendo proferidas por todos à nossa volta, podem nos afetar. As atitudes das pessoas podem nos afetar. Os acontecimentos que estão ocorrendo conosco no dia a dia, claro, podem nos afetar. Mas, lembrando que tudo o que acontece conosco, na verdade, é um retorno. Nós estamos atraindo aquilo que acontece conosco. Nós estamos cocriando a nossa realidade a todo instante. E a partir do momento que nós nos identificamos com esse sonho coletivo e começamos a acreditar que somos vítimas das circunstâncias, é assim, nós somos assim, infelizmente. Mas temos que tomar consciência disso, que nós, apesar de nos sentirmos vítimas das circunstâncias, dos acontecimentos, daquilo que chega até nós, através dos outros, na verdade, não é nada pessoal. As pessoas estão colocando como algo pessoal. O mundo, aparentemente, parece estar contra mim. Tudo eu levo para o lado pessoal. A escolha é minha. Eu estou escolhendo isso. Porque as pessoas têm as responsabilidades diante das ações delas. O que alguém faz, o que alguém fala, ou qualquer situação que venha acontecer comigo, não é responsabilidade minha me culpar ou me sentir responsável. Isso é responsabilidade daqueles que estão criando essa realidade. E se eu sei que tudo que está acontecendo à minha volta é uma mensagem para que eu desperte, para que eu tome consciência do real sentido da vida, eu vou acolher tudo que chega até mim como uma mensagem, como uma sinalização para que eu perceba algo que está acontecendo na minha própria vida. Por que eu estou atraindo aquilo, aquele acontecimento? E se as pessoas estão manifestando atitudes, palavras e ações, comportamentos que não me agradam, isso é problema delas. Não é problema meu. Eu tenho que me posicionar, me manter no meu quadrado, cuidando da minha própria vida. Eu não posso levar para o pessoal uma coisa que não tem nada a ver comigo. Se eu tomo consciência que eu tive uma atitude ou proferi uma palavra de forma pecadora, vamos dizer, fora da linha, eu me responsabilizo por aquela ação. Eu tomo consciência de que eu agi fora de foco. Posso até me desculpar para as pessoas e sim, assumir os meus erros e minhas atitudes. Mas isso é problema meu. E se as pessoas levarem para o lado pessoal, isso também é problema delas. Não é problema meu. Quantas vezes nós ficamos aprisionados no comportamento dos outros, preocupados com as ações, as palavras, os julgamentos, as críticas das pessoas. Tudo o que vem das pessoas do mundo exterior, são apenas opiniões das pessoas. São o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham. Isso tem a ver com o mundo delas. Isso tem a ver com o sonho, muitas vezes, que elas têm, com as crenças que elas têm. A gente tem a tendência ou de acreditar que as informações que nos chegam são verdadeiras ou nós queremos provar que não é verdadeiro. Então, tudo gira em torno do nosso eu. Porque eu penso assim, porque eu sinto assim, porque eu quero assim, eu não quero assim. e as pessoas colocam a opinião delas em cima de tudo, dando pitaco na vida dos outros. Nós damos pitaco na vida alheia e as pessoas dão pitaco na nossa vida. E nós vivemos uma vida de julgamentos e comparações o tempo todo, nos comparando com os outros, competindo com os outros, buscando reconhecimento, buscando sermos melhores que os outros. Nada mais é do que a nossa própria arrogância buscando alimentar o nosso sentido de eu, de ego, para sobrevivermos diante desse mundo virtual. Por ser um teatro, por ser um mundo de sonhos, nós temos que sobreviver a todo custo, sobreviver com a nossa imagem. E as pessoas precisam que nós apresentemos aquilo que elas querem. Da mesma forma que as pessoas querem apresentar para nós aquilo que nós queremos. Então, todo instante nós estamos levando para o lado pessoal, porque nós estamos cheios de quê? De expectativas sobre as pessoas. Então, tudo aparentemente nos fere, tudo é uma afronta, tudo é uma ofensa. Por quê? Porque a todo instante nós estamos identificados com o nosso egoísmo. Por isso levamos tudo para o pessoal. Por isso, a todo instante estamos querendo passar a perna nos outros. Porque no fundo nós estamos preocupados com a gente. Quantos momentos do dia nós paramos para pensar o que o outro quer? O que vai ser melhor para as pessoas? O que eu posso deixar de fazer para agradar só o meu ego, mas para me colocar no lugar do outro e entender o posicionamento do outro? Não que eu vá suprir as expectativas ilusórias das pessoas, não é isso. Mas alimentar justamente a verdade que está dentro do outro. Estimular o outro a usar a palavra corretamente e a não levar nada para o pessoal. Então, é através do nosso exemplo que nós vamos começar a distribuir esse compromisso, esse acordo que nós temos que ter conosco mesmos. Todos nós queremos, na verdade, ser o personagem principal do filme, do seriado. Todos nós queremos ser os personagens principais e não aceitamos que os coadjuvantes façam algo ou exerçam algum papel de importância no mundo. Porque nós queremos ser importantes, nós queremos encontrar um sentido para a nossa vida e que alimente essa ilusão de que nós somos alguma coisa que temos que alimentar polarizado no mundo dos sonhos, na domesticação que nós fomos sujeitados. Porque nós estamos o quê? Repetindo uma história, muitas vezes da família, muitas vezes dos amigos, das religiões, estamos apenas repetindo um filme que já passou, vale a pena ver de novo. Então, nós ficamos com aquela imagem que nós somos mega importantes, protagonistas da grande peça teatral da vida, por isso que qualquer situação, qualquer coisa que é dita, qualquer pessoa que tente invadir a nossa atuação nesse papel, nós levamos para o pessoal, porque nos ameaça, porque traz um perigo para a nossa imagem. Então, nós temos que sempre estar na defensiva, reativos, porque nós temos medo, medo da nossa máscara cair. Essa é a realidade, porque nós todos estamos usando máscaras. E se alguém conseguir enxergar aquilo que realmente somos e nós mesmos sabemos o que realmente somos, infelizmente, muitos de nós não encontraram ainda essa conexão com o seu ser, então elas sentem vazias, poucas por dentro, elas constroem essa imagem, esse personagem, esse protagonista tão importante para o mundo e não querem perder esse papel, não querem sair do palanque. É muito interessante isso, essa luta pela sobrevivência do papel de protagonista. Então, quando nós tomamos consciência de que todos são protagonistas, todos têm uma importância, todos têm um compromisso na vida, todos têm uma habilidade, todos têm qualidades, todos têm algo latente, autêntico para manifestar, todos podem ser eles mesmos, assim como nós temos que ser nós mesmos. Então, cada um pode exercer o seu papel somando as habilidades uns com os outros e exercendo a sua função no mundo, sem competir, sem lutar e sem levar nada para o pessoal. Nunca tire conclusões, esse é o compromisso, nunca faça suposições. As conclusões que nós chegamos diante das coisas, dos fatos, estão passando por um filtro que é a nossa realidade virtual, é a nossa peça teatral. Então, nós estamos aqui como protagonistas, tentando ser protagonistas importantes, desse seriado, e nós ficamos achando as coisas através do que nós pensamos, através de nossas crenças, através de nossos achismos. Mesmo alguém que você nunca viu na vida, você olha e já acha algo dela. Você está andando na rua, passa uma pessoa, você já pece vários julgamentos, já acha um monte de coisa, já supõe um monte de coisa e já conclui que aquela pessoa é aquilo. Às vezes até nem gosta da pessoa e não quer nem falar com a pessoa, já pega antipatia da pessoa. Pode sentir até atração pela pessoa e achar e supor e criar toda uma fantasia em cima daquela realidade. Então, nós não nos atemos às coisas como elas são, simplesmente como elas são. Eu me lembro uma vez um mestre zen budista disse assim pra mim, você vê aquela flor? Aí ele disse, o que é essa flor? Aí eu disse, essa flor é bonita. Não, essa flor é uma flor. O que você acha que a flor é é uma suposição, é um conceito, é uma crença sua. A flor é uma flor. Tudo que cada ser humano vai achar dessa flor depende de cada pessoa. Depende da realidade virtual, dos conceitos, das crenças, dos pensamentos e do sonho de cada pessoa. Quando você se atém à verdade, à realidade das coisas, como elas são e não como você gostaria que fosse, você se liberta dessas crenças limitantes do achismo. É muito difícil mesmo, porque a todo instante a gente se pega achando coisas e pensando coisas precipitadas. E isso atrapalha todos os nossos relacionamentos, no trabalho, no amor, enfim. Então esse compromisso pra mim é muito importante e é um dos mais difíceis, porque nós estamos o tempo todo julgando e tecendo achismos sobre todas as coisas. Menos sobre nós mesmos, porque nós não nos olhamos no espelho, nós não estamos preocupados em nos autoconhecer, olhar pra nós mesmos e encontrar a verdade sobre nós mesmos. Nós estamos preocupados em olhar só pros outros e pras situações externas. E acredito que dar o melhor de si, fazer o melhor que nós podemos, tem tudo a ver em sermos a melhor pessoa que nós podemos ser. Mas pra isso, nós temos que buscar o autoconhecimento, nós temos que romper esses véus, essas mentiras que nós construímos e que foram construídas sobre nós. Nós temos que buscar realmente o conhecimento verdadeiro sobre todas as coisas, inclusive nós mesmos. Como nós somos condicionados, né? Qual é o sonho que nós estamos vivendo? Qual é o sonho que impuseram sobre nós e qual é o sonho que realmente eu quero realizar que tem a ver com a minha realidade, com a minha autenticidade, com o meu propósito de vida? Eu estou buscando ele? Ou eu estou buscando realizar um sonho que as pessoas esperam que eu realize? Que eu fui ensinado a realizar? Então, como é que eu vou dar o melhor de si se lá no fundo eu sei que eu estou buscando uma vida mentirosa, uma vida sem sentido, uma vida vazia? E eu estou buscando apenas preencher esse vazio com ações, com comportamentos e relacionamentos que é pra tapar buraco, que na verdade é pra fugir de um sofrimento. Então, eu acabo construindo esse personagem e como é que eu vou dar o melhor de si pra lutar por essa sobrevivência? Pra quê? Pra manter o personagem vivo ou pra fazer o máximo, pra eu romper, acabar com essa temporada logo, né? Ninguém aguenta mais. E sermos nós mesmos, encontrar a nossa essência, encontrar aquilo que faz o nosso coração vibrar. Por mais estranho que seja, por mais duvidoso que seja, por mais que as pessoas julguem a gente, condenem a gente, critiquem a gente, nós vamos firmar o nosso compromisso na verdade sobre nós mesmos. E assim, nós vamos aflorar o amor próprio, nós vamos começar a gostar da gente. E não só esperar que os outros gostem de nós e nos amem. Nós temos que nos amar, nós temos que buscar esse conhecimento e vivermos de acordo com a nossa verdade absoluta sobre o nosso próprio ser, sem esperar nada de ninguém, sem esperar nada em troca. Os quatro compromissos, dar o melhor de si, não tirar conclusões, não levar nada pro pessoal e usar a palavra corretamente, manifestar aquilo que você tem que manifestar, sempre construindo coisas positivas, né? Pra que a sua vida seja uma manifestação de uma luz que pode dissipar essa escuridão no qual todos nós vivemos. Se nós nos tornarmos uma tocha, um fogo vivo, nós vamos iluminar o caminho dos outros e o nosso próprio caminho. Nós vamos sentir uma segurança, uma felicidade, uma alegria que vem de um lugar que não está fora de nós, está dentro de nós. E esse lugar é onde nós estamos verdadeiramente, onde nosso verdadeiro ser está conectado com Deus, com a energia suprema. E se nós nos reconectamos com essa energia criadora, trabalhando todo o nosso ser e vivendo nesses princípios, nesses compromissos dos toltecas, com certeza nós vamos conseguir realizar todos os exercícios e treinamentos, estudos e projetos que nós temos de vida para alcançarmos a nossa evolução, alcançarmos nossos objetivos aqui na Terra. E é através do exemplo, o exemplo da nossa vida, que vai fazer com que as pessoas também percebam que elas não precisam viver nas mentiras mais. Porque uma pessoa verdadeira, uma pessoa autêntica, uma pessoa que vive esta manifestação dos quatro compromissos, vive essa verdade, ela exala como se fosse um perfume, uma fragrância que todos começam a se atrair, todos começam a querer seguir o seu exemplo. Porque você está manifestando uma frequência poderosíssima que te aproxima de uma energia suprema. Então, a sua própria vida se torna um exemplo e uma manifestação eletromagnética que vai transformar a vida dos seres humanos à sua volta e de todas as coisas. Não adianta a gente viver uma vida totalmente polarizada no nosso ego, no nosso egoísmo, indo totalmente contra esses compromissos toltecas e nos acharmos senhores da verdade, do conhecimento, soltarmos aí como palavras ao vento várias informações que só vai servir para acúmulo de conhecimento, mais nada. Não adianta nada ter conhecimento sem sabedoria, sem trabalhar a consciência, sem buscar o autoconhecimento. Porque desenvolver a mente, desenvolver habilidades ou buscar apenas informações para preencher a nossa mente com ideias não vai levar a lugar nenhum. É apenas um acúmulo de informações. O que realmente vai nos levar a algum lugar é o nosso desenvolvimento pessoal, é o nosso desenvolvimento consciencial, é a nossa evolução como ser humano, tanto na parte energética como na parte espiritual. Então nós temos que buscar essa síntese, unificar esses conhecimentos. Então, nós vamos sempre mesclar as lives com algumas informações de busca de desenvolvimento consciencial, desenvolvimento pessoal, com conteúdos de informação, de pesquisa, de trabalhos, de treinamentos e de investigações que nós estamos realizando acerca de todo o conhecimento da humanidade. Buscar a sabedoria, buscar nos tornarmos pessoas melhores, isso é essencial e é o mais importante por trás de tudo. Porque sem desenvolvimento consciencial, não chegaremos a lugar nenhum. Então, a filosofia tolteca, supostamente de um povo primitivo, nos trouxe uma sabedoria tão grande e que simplesmente com essas quatro atitudes, esses quatro compromissos, toda a humanidade poderia se transformar, todo o mundo poderia mudar num piscar de olhos. Nós ignoramos, nós não damos valor a essa sabedoria, a essa consciência que os povos antigos deixaram para nós. Se nós conseguimos tomar consciência desses compromissos e perceber a importância deles, com certeza a nossa vida vai mudar muito, vai mudar muito. A CIDADE NO BRASIL